A gente trouxe o Dr. César para a cozinha hoje, para continuar o programa com a gente. E, doutor, o senhor gosta de panquecas? Eu gosto, é bom, né? Panqueca é bom. E essa daqui é tudo especial, porque ela é vegetariana, ela não leva nenhum produto de origem animal, não tem leite, não tem ovos, tem um pouquinho só de azeite e você vai acompanhar os ingredientes a partir de agora. Eu estou usando farinha integral e farinha branca, estou usando uma xícara de cada, tá bem? Uma xícara de integral, uma xícara de farinha branca, duas xícaras de água, meia colher de chá de açafrão e tempero desidratado. Também vou usar um pouquinho de azeite e sal. Aí, para o recheio, eu estou fazendo um refogado de carne vegetal, usando carne vegetal, cebola, alho, tomate picadinho, limão, é imprescindível nesse recheio, azeitona, páprica e tempero desidratado. É claro que um pouco de sal e óleo também para refogar. Eu te conto as quantidades aqui, já já, à medida que eu for fazendo. Mas eu começo refogando aqui essa cebola e esse alho, doutor César, porque hoje eu vou fazer receita de mãe atrasada para levar as crianças para a escola. Então, eu vou fazer um pouco de cada coisa ao mesmo tempo. Eu refogo esse alho e essa cebola. E enquanto eles ficam aqui na panela, a gente prepara a nossa massa de panqueca. Às vezes, o tempo de qualidade lá em casa, doutor César, acontece na cozinha, viu? Porque as crianças percebem que eu estou atrasada ou que eu estou correndo muito e falam, Mamãe, posso te ajudar? E aí, eu deixo, tem um banquinho assim do lado da minha pia, eu acabo deixando elas participarem. É, e cozinha é um local muito bom para fazer essas coisas, para a interação da família. Muito! É. Ó, coloquei água. Aqui na panela, eu coloquei meia xícara de cebola e dois dentes de alho, ok? No liquid que eu estou fazendo a massa, eu vou colocar as duas xícaras de água e duas xícaras de farinha, sendo que eu usei meio a meio, farinha integral e farinha branca. Você pode fazer 100% integral, que dá certo, mas a massa fica um pouquinho mais pesada. O açafrão, que é o ingrediente anti-inflamatório, é um ingrediente que dá essa cor amarelada para a receita. Dá sabor. Coloquei também tempero desidratado, agora a gente vai pôr sal, um pouco de sal, tem que temperar essa panqueca e o azeite. Então, todos os ingredientes, é uma colherzinha só de chá. Todos os ingredientes vêm para o liquidificador e a gente vai deixar até essa massa ficar bem lisinha, tá? A gente deixa bater, daqui a pouquinho a gente ajuda o liquidificador aqui. Vamos lá. Eu coloquei na função pulsar, vamos de novo? Enquanto isso, a cebola e o alho aqui já ficaram bons. Vamos ver, doutor César, como é que tá isso aqui. Tá quase boa já a nossa massa. É rápido mesmo, né? É rápido, a gente só vai tirar a farinha que grudou na lateral do liquidificador e já dá para colocar ela na frigideira, que já está aquecendo. Eu aqueci essa frigideira para ficar mais fácil aqui. Agora sim. Na panela, vem comigo. Na panela vem a carne vegetal. Já hidratada, eu tô usando duas xícaras. Também coloco o tomate, uma xícara de tomate, tomate sem pele. Coloco todos os temperinhos desidratados aqui nessa carminha, que não tem sabor de nada. Azeitona, oito azeitonas, o limão. São duas colheres de sopa, você pode usar um limão grande e, olha, usa ele todo. Bem temperado, né, Teru? Tem que ser, porque a carne vegetal, sem esse limão, eu sinto que ela fica meio adocicada. A carne vegetal, o PVT, ela não tem um valor nutricional muito, assim, relevante, mas ela tem a vantagem de não ter gordura, não ter colesterol. E aí, a gente já tá na vantagem, né? Preciso de sabor. Olha, é isso aqui, salzinho. A gente vai deixar esse recheio, é... Soltar aqui os sabores e já tá pronto. Enquanto isso, vamos começar nessa panqueca? Faltou um salzinho aqui ainda, ó. A frigideira já está aquecida. Eu vou untar com um pouquinho de azeite. Azeite sempre dá um gostinho bom, né? Dá um gostinho bom e ela vai evitar aqui minha panqueca gorda. Agora, doutor César, panqueca, eu não sei o que vai acontecer aqui hoje, mas não é sempre na primeira que ela sai... Que ela sai bonita. Tem um desconto se você tá levando criança na escola, né? É, eu tô levando criança na escola. Às vezes eles vão comer um bolinho. Um bolinho recheado. Ó, a primeira vai sair, mas ela vai sair meio grossinha. Então, você sabe, vai ajustando aí a sua panqueca. A Arlete já mostrou aqui. Olha como é que a dela fica, doutor César. Eu faço assim também, bem fininha lá em casa. Ó. Então, a gente vai colocar uma quantidade, vai espalhar bem na frigideira. E quando ela estiver ficando amarelinha assim, ó, ela começa a secar. Já dá pra virar. Então, a primeira não saiu bonita, tá? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó. A gente vai rechear, enrola. Vou colocar aqui. No meio da sua panqueca. Aí a gente enrola assim. E aí, é só colocar o molinho pra servir. Você pode levar lá ao forno. E, doutor César, a gente vai terminar o programa ali na mesa, mas convidando o nosso telespectador pra estar sempre com a gente. Amanhã a gente volta, você sabe, às quatro da tarde. E tem reprise às nove da manhã. Sempre convido em saúde com conversa. Obrigada, doutor César. Com conversas, com receitas, com atividade física, com saúde mental. E você, você é principal aqui. É o principal desse programa. Pode comer, doutor César. A gente vai se despedir comendo hoje. A gente se encontra amanhã. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.